Iniciamos o cerimonial de colação de grau por videoconferência dos graduandos dos cursos de Ciências Econômicas, Pedagogia, Letras, Habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas e História do Campus Avançado de Açú e de Pedagogia do Campus Universidade Central, ano 2019.2. Ato solene de grande significado para todos que dele participam. Graduandos do curso de Ciências Econômicas, Anderson Felipe Ferreira dos Santos, Francisco Alderick Lopes e Smith Jardel Fernandes de Lira. Graduandos do curso de Ciências Econômicas, ano 2018.2. Gleison da Silva Fernandes. Graduandos do curso de Letras, Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas. Deise Cristina de Moura Galdino, Eliane Gabriela da Cunha Macedo, Gicardson Silva de Sá Leitão Lima, Maíla Eliud Araújo da Silva e Nidio Max da Silva. Graduandos do curso de História, Adriana Paiva da Silva, Aldione Francisco da Silva e José Roberto dos Santos, Victor. Graduandos do curso de Pedagogia, Campus Universitário Central, Kelly dos Santos, Bernardo Moreira. Portaria número 123, barra 2020, Gabinete da Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estabelece normas referentes à outorga de grau, aos estudantes concluintes dos cursos de graduação 2019.2 via videoconferência. A reitora, em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais e estatutárias. Perdão, tive um pequeno problema aqui. Retornando, a portaria número 123, barra 2020, Gabinete da Reitoria da UERN, estabelece normas referentes à outorga de grau, aos estudantes concluintes dos cursos de graduação 2019.2 via videoconferência. A reitora, em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, considerando a declaração de pandemia decorrente da contaminação com o novo coronavírus, COVID-19, da Organização Mundial de Saúde, OMS, em 11 de março de 2020, considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Considerando os decretos nº 29.512, de 13 de março de 2020, e 29.583, de 1 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Considerando a portaria nº 346, GP, barra Puerne, de 15 de março de 2020, que estabeleceu medidas de proteção e prevenção para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito da Fuerne, mantenedora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e considerando a necessidade de manutenção da prestação dos serviços públicos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a garantia do grau aos discentes que integralizaram toda a matriz curricular de seus cursos. Resolve, artigo 1º, estabelecer em caráter excepcional normas referentes à outorga de grau aos estudantes concluintes dos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no período acadêmico de 2019.2, ou outro que se fizer necessário, alternativamente às sessões solenes e presenciais. Parágrafo 1º, a outorga de grau de que trata o caput se dará mediante cumprimento de rito virtual via videoconferência, considerando as recomendações de se evitar a aglomeração de pessoas, a outorga de grau é ato oficial da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual o estudante formado é investido na posse de grau acadêmico a que tiver direito, por haver integralizado o currículo do respectivo curso de graduação. Parágrafo 2º, entende-se por integralização do curso, a conclusão com a aprovação de todos os componentes curriculares que constam do projeto pedagógico do curso aprovado pelo CONCEP, inclusive a condição de regularidade em relação ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante, é nada. Parágrafo 2º, o rito virtual de colação de grau via videoconferência seguirá o seguinte fluxo. Inciso 1º, a abertura da solenidade de colação de grau pelo reitor e, no seu impedimento, pela vice-reitora, excepcionalmente mediante delegação à cerimônia de colação de grau, pode ser realizada por diretor da unidade acadêmica ou do campus avançado. Inciso 2º, a apresentação dos graduandos pelo proreitor de ensino de graduação. No seu impedimento, a apresentação será realizada pela proreitora adjunta de ensino de graduação ou por quem o proreitor delegar. Inciso 3º, conferição do grau pelo presidente da solenidade aos graduandos. Inciso 4º, excepcionalmente os graduandos ficam dispensados da vestimenta padrão, beca preta, faixa e capelo. Inciso 5º, após a colação de grau por videoconferência, será redigida a ata da solenidade mediante degravação da sessão, com a menção de que o grau ocorreu virtualmente, especificar data, horário de início e término, nome completo de todos os estudantes. Inciso 6º, a ata deverá ser enviada à Diretoria de Admissão e Registro e Controle Acadêmico DIRCA na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em forma de memorando eletrônico com o assunto ata de colação de grau por videoconferência. Inciso 7º, as assinaturas dos discentes serão colhidas por ocasião da entrega dos diplomas, após o retorno da normalidade acadêmica, cabendo à Diretoria de Admissão e Registro e Controle Acadêmico DIRCA comunicar o momento oportuno, através de convocação pelo JOERN e por notificação pessoal, sendo permitido o uso dos meios eletrônicos indicados pelos discentes. Inciso 8º, a entrega do diploma de conclusão de curso está condicionada à assinatura da ata de colação de grau impressa, após o retorno da normalidade acadêmica, conforme explicado no inciso 7º. Inciso 9º, será emitida uma certidão de conclusão de curso em meio eletrônico aos graduandos. Inciso 10º, a data de colação de grau a ser registrada no diploma e na certidão de conclusão de curso, será a mesma da realização da videoconferência. Artigo 3º, cumprido o rito descrito, considera-se para todos os efeitos legais formados os graduados relacionados na ata de colação de grau. As atas de colação de grau devem ser assinadas pelo presidente da cerimônia, pelo representante da Proreitoria de Ensino de Graduação e demais autoridades ou personalidades que forem mencionados na ata. Artigo 4º, os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Reitoria em conjunto com a Proreitoria de Ensino de Graduação, PROEG, quando este for o caso. Artigo 5º, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo seus efeitos enquanto durar a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio Grande do Norte em decorrência da pandemia do Covid-19. Registre-se, publique-se, cumpra-se em 6 de abril de 2020, professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A palavra com a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar presidindo mais uma solenidade no modo de vida e conferência de coração de grau. Então, vou usar uma palavra que uma das graduadas usou em uma das conferências. Boa tarde a todos e a todas conectados. Estamos nesse momento conectados mesmo, que é a distância. Aproveito e já declaro aberta a Assembleia Universitária de Colação de Grau, ou videoconferência dos graduandos dos cursos de Ciências Econômicas, Pedagogia, Letras, Habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas e História do Campus Avançado de Assum e de Pedagogia do Campus Universitário Central, todos do segundo semestre do ano acadêmico de 2019. Já convido a professora doutora Marlúcia Barros Lopes Cabral, diretora do Campus Avançado de Assum, para apresentar os graduandos dos cursos de Ciências Econômicas, Pedagogia e Letras, Habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas e História. Boa tarde a todos e a todas. Eu, professora Marlúcia Barros Lopes Cabral, diretora do Campus Avançado Prefeito Walter de Salentão, Campus de Assum, apresenta os graduandos dos cursos de Ciências Econômicas, Pedagogia, Letras de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas e História do Campus Avançado de Assum, cujos nomes constam na relação emitida pela Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico DIRCA para concessão de grau. Obrigada, querida professora Marlúcia. Convido o professor doutor Wenderson Dantas de Araújo Medeiros, pró-reitor de ensino de graduação, para apresentar a graduanda do curso de Pedagogia do Campus Universitário Central. Eu chamo eu, Wenderson. Chamou. Eu li com o microfone apagado, peço desculpas, desligado. Boa tarde, novamente. Eu, professor Wenderson Dantas de Araújo Medeiros, pró-reitor de ensino de graduação, apresento a graduanda do curso de Pedagogia do Campus Universitário Central, Cujo nome consta na relação emitida pela Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico DIRCA para concessão do grau. Convidamos o graduando Smith, Adel, Fernandes de Lira do curso de Ciências Econômicas para prestar o julgamento protocolar. Os concluintes devem ficar com o braço direito estendido e com muita atenção. Logo após, devem ligar o microfone e repetir ao final do julgamento é o meu compromisso. Juro que na minha profissão seguirei os caminhos da honestidade, do bom senso, do conhecimento e da justiça, colocando-me como auxiliar do processo de integração social, do desenvolvimento e da prosperidade da nação brasileira. comprometo-me perante a comunidade a aceitar os desafios lançados pela carreira que hoje abraço, fazendo deles os degraus para o meu crescimento profissional e humano. É o meu compromisso. É o meu compromisso. É o meu compromisso. É o meu compromisso. Obrigado a todos. Convidamos a graduanda Deise Cristine de Moura Galdino, do curso de Letras Língua Portuguesa, para prestar homenagem às turmas concluintes. Boa tarde a todos. Saudamos a excelentíssima reitora. Estou emocionada, desculpa. Saudamos a excelentíssima reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, em nome da qual saudamos as demais autoridades aqui presentes. Saudamos também em especial a excelentíssima diretora do campus de Açú, professora doutora Marlúcia Barros Lopes Cabral, mulher forte, que nos inspira em sua exímia luta pela administração da nossa UERN. Saudamos também os chefes dos departamentos dos cursos de licenciatura em letras, língua portuguesa, letras, língua inglesa, perdão, ciências econômicas, pedagogia e história, áreas do conhecimento que hoje se unem nesta cerimônia solene. Inicialmente, agradecemos também a Deus, o Senhor que nos abençoou para chegarmos até aqui nesta conferência, a qual simboliza a glória de sermos reconhecidos em nossa busca por um futuro melhor. Agradeço aos colegas pela incumbência dessa oração, visto que a partir de hoje tomaremos novos rumos em nossa caminhada pessoal e profissional. É de grande responsabilidade para mim representar a cada um que aqui resguarda tantos semestres de dedicação, renúncias e principalmente sonhos, regados pelo esforço incansável de aprender. Temos uma gratidão imensa dedicada aos nossos pais, que muitas vezes financiaram nossos passos, apoiaram nossas decisões, aconselharam nossas estratégias, ouviram sobre o nosso cansaço, pediram para que tivéssemos fé e esperamos e principalmente foram pontes para a nossa guinada acadêmica. Desculpa, jamais as palavras poderão exprimir todos os sentimentos que carregamos em nossos corações. mas ainda assim obrigada por acreditarem em nós. Inclusive quando nós não acreditávamos. Há uma lista infinita de pessoas, sujeitos, seres humanos que nos ajudaram na universidade. entre eles, nossos estimados mestres, professores e professoras, que nos aguardavam na sala de aula, depois de longas estradas, dos pneus estourados, das tentativas de assalto, dos ônibus quebrados à noite, aguardavam com a luz do conhecimento, pela nossa chegada e pelo nosso interesse no ensino, na pesquisa e na extensão. e em todos os meios que a universidade nos oferece por intermédio das vossas mãos e ensinamentos. Nossa dívida é enorme e o que podemos fazer para retribuir é trabalhar brilhantemente em nossas tarefas para colaborarmos na construção de uma educação de qualidade, além de outras profissões. Aos técnicos acadêmicos, aos servidores, aos colaboradores e trabalhadores contratados, terceirizados, todos, ASDs, vigilantes, temporários, todos que de alguma forma colaboraram para a nossa permanência plena no espaço acadêmico, o trabalho de cada um possibilitou a nossa chegada a esse momento solene. Hoje, as cinco áreas das ciências que citamos são agraciadas com profissionais que, além de aprenderem e conquistarem uma graduação, cresceram enquanto pessoas, estudantes, profissionais, profissionais, pesquisadores, professores, gente. Alguns de nós chegaram bem jovens aos campos, ao campus, cresceram e amadureceram com as batalhas, outros chegaram grandes e evoluíram também nas suas buscas. Estamos prontos para encarar o mundo e levaremos com muito orgulho o nome desta universidade plural, respeitada e fonte de muitas alegrias e oportunidades no árido interior do Rio Grande do Norte. Colegas, convido-lhes a nomearmos-nos vencedores, pois não sucumbimos às dificuldades, às complexidades, às dúvidas, ao cansaço, às greves, aos perigos da vida e ao desestímulo. Nós resistimos e agora passamos os anos dos nossos cursos, passados os anos dos nossos cursos, ingressaremos na vida real, com coragem e capacidade proporcionada por todos aqueles seminários, artigos, leituras dos textos e do mundo, TCC, todos os obstáculos passaram. Agora estamos habilitados a assumirmos cargos, funções e exemplos que constituíram a sociedade que aprendemos a criticar e a fazer parte, com responsabilidade e justiça. Entre tantas histórias, sintam-se todos os colegas aqui presentes representados em todos os momentos bons e ruins vivenciados durante o ensino superior. Sintam-se todos orgulhosos pelo que nós conquistamos e por isso estamos sendo agraciados pela solenidade aqui vivenciada. Vivamos agora nossa vida com toda a criatividade, força, inteligência, sabedoria, afetividade, empatia, humildade, perseverança e sonhos. Vencemos! Muito obrigada pela palavra. Neste momento, aplaudamos a graduanda e a sua homenagem. Ligue os microfones. Obrigado a todos. Peço que desliguem os microfones novamente para darmos continuidade à solenidade. convidamos a graduanda Adriana Paiva da Silva do curso de História para solicitar o grau à professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu, Adriana Paiva da Silva, graduanda do curso de licenciatura Fleila em História do Campus Dia Sul, solicito a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a concessão do velho. A palavra com a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu, professora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em nome da República Federativa do Brasil, e na forma da legislação em vigor, confiro o grau de licenciado em pedagogia, letras, habilitação em língua portuguesa, suas respectivas literaturas e história, e de bacharel em ciências econômicas do Campus Avançado de Iaçu, e de licenciado em pedagogia do Campus Universitário Central, aos graduandos aqui presentes, cujos nomes constam na relação emitida pela Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico DIRCA, a possibilidade das prerrogativas que lhes outorga a lei para o exercício da sua profissão. Neste momento, os graduados recebem o reconhecimento e a homenagem de todos com a salva de palmas. Mais uma vez, liguem os microfones. Obrigado mais uma vez a todos, peço mais uma vez que desliguem os microfones. Ouviremos, neste instante, o discurso da professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bem, gente, mais uma vez. Boa tarde a todos e a todas conectados nessa solenidade de colação de grau. E o que falar nesse momento depois da emoção provocada por Deus? Eu acho que é muito difícil qualquer pessoa não se emocionar. Porque eu tenho certeza que, como para vocês, para mim sempre passa o filme da minha história enquanto acadêmica. Eu acho que é sempre reviver um momento. Reviver a colação de grau, que eu lembro até hoje, embora já façam uns bons anos, claramente como foi aquele momento. Vivemos um rito diferenciado de colação de grau. O rito formal tem aquela entrada que é linda. Entra a assembleia, entra a mesa diretora, é convidada a compor a mesa diretora, entra vocês com os padrinhos, com as madrinhas. E aí o rito continua. Vem orador, vem paraminfo, vem a solicitação do grau, vem o juramentista, eu estou dizendo fora de ordem. E a parte mais linda no final é quando você joga um capítulo para cima e hoje não vai ser possível fazer isso. Na verdade, hoje não é nem possível vocês se olharem um no olho do outro. Nem entrar com o padrinho ou a madrinha de vocês. Tirar aquela foto logo ali. Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer esse momento emocionante. Entenda em vista que eu tenho certeza que desde emocionou todo mundo, eu vou nesse momento fechar meu microfone para que qualquer um de vocês, graduados ou docentes ou técnicos administrativos do campus de Açú que aqui estão, fiquem à vontade para usar esse espaço para proferir algumas palavras. Boa tarde a todos e a todas. Muito emocionante realmente o discurso de Deise e a gente que acompanhou a labuta dela. Realmente, Deise e todos vocês graduados, agora graduados, são vencedores. Vencedores. E cada um vencedor de obstáculos diferentes. Somos vencedores, nós do campus de Açú, inclusive a primeira colação de grau online da nossa história, vai marcar a história. Essas possibilidades diante das problemáticas que estamos vivendo, nos tornou mais criativos criativos e mais conectados realmente. Fiquei muito feliz com uma expressão que Deise usou, que caracteriza muito a nossa identidade, que é trabalhamos para trabalharmos melhor em nossas carreiras. Então, esse é um momento em que, mais do que nunca, se pede que cada um de vocês, graduados, vencedores, trabalhem melhor a carreira de vocês, a carreira que cada um de vocês abraçou e que hoje recebe o seu grau, que vamos viver tempos diferentes e vocês vão enfrentar uma realidade diferente no trabalho de vocês. Então, que trabalhemos melhor em nossas carreiras, como disse Deise, que cada um de nós possa dar o seu melhor para que o melhor aconteça e que a gente saia também vencedores desses momentos. Então, vocês têm muito a contribuir, cada um dentro da sua área, história, economia, letras portuguesas, inglês, pedagogia, cada um dentro da sua área tem muito a contribuir com essas mudanças que se instauraram, que não estavam previstas. Mas, outra expressão que Deise usou no discurso dela, criatividade, conhecimento e criatividades aliados estão fazendo a diferença na nossa instituição, referendada socialmente, inclusiva, de qualidade pública, está fazendo uma diferença, fez diferença na vida de cada um de vocês e cada um de nós que também tivemos o prazer de ser aluno dessa instituição. Então, que vocês tenham essa força e que esses conhecimentos possam ser, na verdade, pontes a ajudar a superar os momentos que agora se instauraram e que a gente não sabe ainda o que está por vir. Parabéns graduandos, muita força, muita energia, um beijo do coração a todos vocês, em especial a minha querida Deise. Obrigada, professora Marlouce. Belas palavras, mais alguém? eu, Alderir. Alderir. Eu também quero agradecer por essa oportunidade de estar também participando, neste momento ímpar na minha vida, apesar de ser a minha segunda formação na UERN, no formato também histórico, mas minhas palavras aqui serão de agradecimento, não só à universidade, à UERN, na professora Marlouce, como também ao curso de ciências econômicas aqui de Açú, e sobretudo ao meu orientador, professor Joacir Rufi de Aquino, e com suas muitas contribuições e os demais colegas também, quero só fazer uso do nome dele aqui, automaticamente estarei também me referindo hoje a mais, o nosso agradecimento aos colegas aqui presentes, Smith, e o Felipe, que estudamos juntos, e graças a Deus tivemos o prazer de estarmos colando o grau juntos aqui virtualmente. Para mim é uma felicidade, alegria, e desde já agradeço a todos a organização por estar contribuindo para que nós pudéssemos estar aqui hoje esta tarde falando o grau. Muito obrigado a todos. Obrigada, Adéry. Mais alguém? Eu, Nidion Max, quero falar. Quero agradecer a todos os professores do curso de letras, em especial alguns como Guianesa, a Franha, professora Francisca Ramos, que em alguns períodos me deu carona, até em casa, quando precisei, e outros professores também do curso que não estão presentes, como Conceição, que basicamente me carregou nos braços, porque do meio para o fim do curso meio que entrei em depressão, mas alguns professores basicamente me carregaram nos braços, como Guianesa, Conceição e o Hélito, que foi meu orientador, que não está presente, mas ele foi um dos que me carregaram até o final. E também agradeço os meus colegas que estão se formando junto comigo. Obrigado. Obrigada, Nathion, mais alguém? Os demais são tímidos, todos tímidos, viu, Raul? É, a França. Não, a professora é a França, mas a França não, a França não é a França, não é a França, não é a França, não é a França? Ah, meu Deus, eu estou aqui. Muito bem, professor, deixa a gente ver o senhor. Ok, um abraço a todos, saúde para todo mundo, saúde, saúde, né, para todos, e parabéns a todos os formantes nesta hora. Obrigada, professor. França. Na verdade, eu acho que realmente aqui eu vou fazer igual a minha Neza, depois dessas palavras, fica difícil até falar, porque realmente, pegando o que Deise falou, o que Marlúcia falou, o que Alderí falou, o que Nidion falou, é, isso nos dá muita alegria, cada vez mais, de fazer, eu sempre costumo falar, que o momento das colações de grau, quer seja ordinária, quer seja extraordinária, que geralmente sou eu que faço, né, é momento de renovação, para a gente, porque, renova a nossa missão, é como se você olhasse para aquele momento, que você vê inúmeras pessoas emocionadas, inúmeras pessoas, que embora você não conheça o relato, não conheça as histórias, você sabe que, vencer uma batalha, que merece uma comenda, por todo o esforço e superação, estarem ali tão felizes, de terem feito parte da UEM, e isso só nos dá alegria, eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje, estou falando em particular para os servidores, professores e técnicos, nos dá alegria, e a certeza de que estamos fazendo o que é certo, estamos cumprindo a missão de contribuir com a transformação da sociedade, e me alegra mais ainda, para além do discurso de Daisy, que mostrou toda a emoção dela, e com certeza, me passou um filme na cabeça, não por eu ter vivido, mas por ter convivido com a turma, que sofria as mesmas coisas do que ela, uma turma que eu dava aula à noite, dez da noite eles saíam, iam chegar meia noite em casa, para no outro dia de cinco da manhã, estarem de pé, para passar o dia trabalhando, vivia a noite assistir a aula, muitas vezes, quando o carro chegava cedo, era meia noite, quando o carro furava pneu, às vezes duas da manhã, que eles conseguiam chegar em casa, mas em nenhum momento, eles esmoreceram, estavam lá, alegres, satisfeitos, às vezes cochilavam na sala, porque estavam cansados, e eu sempre colocava, quando algum chamava a atenção, de alguém estar continuando, ele dizia, deixe, é o descanso do conhecimento, que ele precisa, porque precisamos sim, ter sensibilidade, porque estamos lutando com vidas, estamos trabalhando, e vivenciando, o que essas pessoas também vivenciam, e eu ouvi essas palavras de John, então nos dá mais certeza, do quanto a UERN é inclusiva, do quanto a UERN é acolhedora, e pega seus filhos, seus alunos, no caso, e diz, você não vai desistir não, eu vou estar, seu braço aqui no meu ombro, e você vai comigo, porque ninguém fica para trás, e é muito bom, porque hoje a gente está vendo aqui, com certeza, em inúmeras histórias de superação, e olha que o contexto que vocês viveram, não foi fácil, tenho certeza, uma universidade que passou por greves, uma universidade que sofre, cotidianamente, agressões, de pessoas que não conhecem, a sua importância, o seu papel diante da sociedade, uma universidade, que em muitas situações, não foi valorizada, apesar do seu imenso potencial, de contribuir para a transformação, da sociedade, e uma universidade, que vive cotidianamente, com dificuldades, de ordem financeira, financeira, mas isso em nenhum momento, foi motivo para ninguém, que faz a URN, e quando eu digo, ninguém é professores, técnicos e alunos, cruzarem os braços, e dizer, isso aqui não presta, muito pelo contrário, aí é que o povo, aí era, que a gente, mas lutava, para mostrar a importância, da nossa universidade, para completar, além de todo esse contexto, claro que não é exclusivo, nada nossa, mas pegamos uma pandemia, uma pandemia, que nos fez suspender, um semestre no fim, para poder proteger, a nossa comunidade, e uma pandemia, que faz a gente, há mais de dois meses, estarmos distanciados, distanciados, e pior, sem perspectiva ainda, como a Lúcia colocou, sem perspectiva, não sabemos, quando vamos poder voltar, ao nosso contexto, e nem sabemos, se vamos voltar, àquela normalidade, eu creio que não, mas Lúcia bem colocou, a necessidade, pegando palavras de Deise, da gente se reinventar, a necessidade, de vocês, que estão saindo, graduados hoje, da UERN, terem a certeza, de que vocês, não vão ser, os mesmos profissionais, que vocês, foram formados, para ser, porque a sociedade, já não, é mais a mesma, e nem será, mas, eu também tenho a certeza, que vocês, têm a certeza, de que independente disso, vocês têm competência para, vocês têm competência, para viver, esse novo contexto, porque vocês, foram formados, por uma universidade, inclusiva, acolhedora, cheia, de protagonismo, e uma universidade, que trabalha, com muita maestria, e competência, essa diversidade, então, o que vai vir, de novo, que a gente, ainda não sabe, estamos supondo, vocês vão acolher, com toda certeza, e andar, e fazer a diferença, nesse novo contexto, não tenho, menor dúvida, porque, ao longo dos, quatro ou cinco anos, que vocês estiveram na UERN, vocês foram, transformados, vocês saíram, como o Deise mesmo falou, maiores do que chegaram, vocês estão saindo, adultos, como ela disse, alguns chegaram, muitos jovens, e os que já chegaram, mais maduros, estão saindo, com muita mais competência, então, eu não tenho medo, de dizer, que cada graduado, que está aqui hoje, vai fazer diferença, e vai fazer diferença, no interior do estado, do Rio Grande do Norte, e é isso que é a UERN, uma universidade inclusiva, e que transforma, o interior do estado, do Rio Grande do Norte, o que seria, Biaçu, Batu, Batu, Caicó, Pau dos Ferros, Mossoró, e até Natal, porque é zona norte, que não fosse a UERN, o que seria, Pau dos Ferros, acho que eu citei, o que seria de, se eu esqueci algum campo, e não foi por maldade, foi por emoção, o que seria desses espaços, se não fosse a Universidade do estado, do Rio Grande do Norte, imagine, há 40 anos, quando não tínhamos UERN, tanto se hoje fôssemos assim, então a UERN, possibilitou que todos, mas todos mesmo, pudessem ter direito, a transformar suas vidas, e vamos continuar possibilitando, porque não vão ser dificuldades, e menos ainda, de uma pandemia, que vai nos fazer esmorecer, tanto é, e para quem pensa, que a UERN está parada, muito se engana, a UERN está, em constante movimento, todos que fazem a instituição, estão inquietos, e pensando, trabalhando, tanto, nesse contexto, quanto para o que há de vir, quando esse há de vir, chegar, estaremos prontos para ir, então, caros colegas, caros graduados, desejo a cada um, muito sucesso, mas lembrem, sucesso vem com muito trabalho, muito esforço, muito aprendizado, muita luta, ele não vem de graça, só vale se for assim, porque, e sendo um sucesso, calcado nessas bases, ele não vai ser transitório, ele não vai ser efêmero, ele vai ser duradouro, ele vai ter raízes sólidas, então, que esse sucesso, que eu desejo a vocês, se solidifique, e que vocês continuem, sendo UERN, porque não deixa de ser UERN, que vocês continuem sendo UERN, e transformando, a sociedade em que vocês vivem, eu tenho certeza, que eu e os professores de vocês, não esperam menos do que isso, então, muita luz, muito brilho, muita garra, muita determinação, e tenho a certeza, que o céu é o limite, de cada um de vocês, parabéns, mais uma vez a todos, que Deus abençoe, e acompanhe a jornada de vocês, e declare encerrada, essa solenidade ordinária, de colação de grau, no módulo de videoconferência, agora aproveitem, que o momento é de vocês, podem abrir os microfones, fiquem à vontade, fiquem à vontade, que a solenidade terminou. Obrigada, 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 obrigada,